Olá, meus amigos! Salve Maria Imaculada! Dica de livro aqui no Observatório Católico, o nosso quadro Conversa Distante, trazendo dicas de leitura, leituras essenciais para você, no caso, consultar sempre que puder e deixar na estante. Eu quero aqui conversar com vocês sobre uma questão corriqueira que muitas vezes nós somos surpreendidos. Nós, católicos, sempre somos surpreendidos com perguntas que são disparadas contra a nossa cara. Essas perguntas como, ah, e os milhões de mortos que a Inquisição produziu? Como você faz parte de uma igreja que, no caso, cooperou com o nazismo? Como a igreja pode ser tão obscurantista e ter reprimido a ciência na dita Idade das Trevas? Eles se referem à Idade Média como Idade das Trevas, certo? Enfim, como que a igreja matou milhões de pessoas nas cruzadas? Eles sempre perguntam isso daí. Como você defende tudo isso, etc, etc, etc? Eu sei que você já deve ter sido questionado. Você já deve ter sido questionado por qualquer pessoa da sua família, do seu trabalho, da sua escola, da sua faculdade, enfim. E muitas vezes as pessoas não sabem responder. E para responder essas questões, nós temos uma obra como essa aqui, olha só. Uma obra muito interessante, chamada Luzes e Sombras da Igreja. Pontos discutidos sobre a história e a vida da igreja. É do Alfonso Aguiló, é do Ninho Espanhol, é da editora Quadrante, esta obra aqui. E infelizmente, gente, muitas pessoas não sabem responder essas questões. E o católico precisa ter uma boa formação. Ele precisa ler. Ele precisa, no caso, começar a saber responder essas questões. Porque essas questões foram feitas com base em um panfletário mentiroso, que foi sendo requentado por séculos. Isso daí vem desde a Renascença, desde aquela época, já na entrada da época moderna. Muitos iluministas utilizaram isso daí para difamar a igreja. Membros da Revolução Protestante também pegaram carona nisso tudo. E muitas seitas atualmente requentam isso daí de todas as formas. Para difamar a Santa Igreja Católica e também, claro, tentando desestabilizar os católicos no meio de uma conversa. Ou, claro, também fazer com que as pessoas deixem de ser católicas. Porque muitas pessoas, infelizmente, não buscam o conhecimento. Não buscam a verdade sobre os fatos. Enfim, hoje tem muita gente falando esses absurdos, às vezes pessoas que não sabem nada e ficam repetindo isso. Por quê? Foi sendo criado um material cultural com literaturas mentirosas, filmes de propaganda, falando absurdos contra a Santa Igreja Católica. Documentários tendenciosos. E aí, claro, foi se criando um preconceito contra a Santa Igreja Católica, contra os católicos. Foi se criando o anticlericalismo. E nessa toada nós estamos vendo o que está ocorrendo atualmente. Um ódio anticatólico que eu nem preciso falar o que está acontecendo. Nós sempre estamos falando aqui o que está ocorrendo aqui com todos esses atos aí. Inclusive de violência contra a Santa Igreja Católica. Mas como podemos responder essas questões? O autor aqui deixa muito claro, inclusive as fontes que ele utiliza. As fontes. É muito importante, quando nós olhamos uma obra, vermos as fontes do autor. E o autor aqui utiliza ótimas fontes, gente. Ótimas fontes, ótimos documentos. E assim, gente, nós precisamos saber e compreender certos fatos com o olho daquela época. Com o olhar daquela época. É como eu sempre falo aqui sobre a questão da história. Nós temos que olhar isso daí. E no fim, nós sabemos que a Santa Igreja Católica sempre utilizou a prudência dentro da sua história. Sempre. A Santa Igreja Católica sempre foi alicerciada através da prudência de avisar as pessoas sobre os problemas. Ajudar as pessoas. E aqui o autor busca sair também dessa dicotomia criada, dessa dicotomia besta que foi criada através do mundo moderno. Desse papinho tolo. Que inclusive é propagado pela televisão por muito tempo. Foi colocado dentro desses documentários. E ele busca ultrapassar essas desinformações, essas mentiras. E apresentar a verdade, utilizando muitas fontes. E no fim, é o que nós sempre falamos aqui, gente. A Santa Igreja Católica é uma instituição divina. E claro, ela em certas situações, ela pede sempre perdão pelos seus filhos. Nós temos aqui que saber separar as questões. A Santa Igreja Católica é uma instituição divina. Santa, que vem do Senhor, vem de Cristo. A Santa Madre Igreja. E claro, você tem os filhos da Igreja. O clero. As pessoas que estão ajudando a Santa Igreja Católica. Enfim, né? E é a única instituição que não teme nada. Não teme por sua história, gente. Não teme. Uma instituição que defende a dignidade, a santidade, a caridade, o conhecimento, a vida, os direitos naturais, o bem em comum. A Santa Igreja Católica tem muitos inimigos porque é a única instituição que nunca mudou o seu discurso por conveniência. Nunca. Nunca. Nunca mudou o seu discurso por questão ideológica. Nunca. Jamais. O contrário. A Santa Igreja Católica, no caso, ela sempre rejeitou tudo quanto é tipo de ideologia. Principalmente ideologias totalitárias. Então, o autor aqui coloca essas questões aqui. Enfim, a Santa Igreja Católica tem uma grande quantidade de filhos santos. Os que foram canonizados e os que não tiveram oportunidade e permaneceram no anonimato. Claro, estão ao lado do Senhor. Pois a busca da santidade é a missão do católico. E bem como a busca da verdade, a busca do conhecimento e saber defender a Santa Igreja Católica. Bom, gente, para adquirir esta obra aqui, este livro, entre no site da Quadrante www.quadrante.com.br E na hora de finalizar a sua compra, nós temos aqui um presente, um cupom, um voucher do Observatório Católico. Você coloca Observatório sem acento. E você terá um desconto muito especial nesta obra aqui. Presenteie os seus amigos, gente. Esta obra é para você dar para aquele seu amigo que não sabe nada sobre a Santa Igreja Católica, que vive papagaiano e um monte de besteira. Compre desde presente. Desde presente. Enfim, olha só um presente para você esta obra aqui. Leia, leia ela. Aqui explica muita coisa, gente. Explica a questão de dogmas também. Explica muitas coisinhas aí, para as pessoas saberem, para as pessoas terem informação. Dê de presente. Compre vários aí. Distribua com os amigos. Às vezes, você tem vários amigos que falam o mesmo absurdo. Vai lá, compre os dois ou três e dê de presente. Ou um primo seu mesmo. Eu dê de presente para o meu primo que só fala besteira contra a Santa Igreja Católica. E eu vou cobrar que ele leia, inclusive. Estou cobrando em vídeo. Gente, deixa seu like, se inscreve no canal. Siga-me no Twitter, arroba Ribeiro Católico, no Instagram, arroba Observatório Católico. Tá bom? Todos os livros aqui, gente, que nós vamos apresentar, eu espero que sejam, no caso, bem utilizados. Livros aí, para você ler e ter na estante. Para você fazer a sua biblioteca. Eu vou apresentar aqui os livros que eu tenho. E assim, eu quero que você leia e também, no caso, dê de presente para algum amigo. Eu mesmo, o meu hábito é dar livros de presente. Gente, eu, muitas vezes, eu acabo comprando livros e mandando entregar na casa das pessoas e conhecidos, amigos. É que, muitas vezes, não tem o conhecimento, gente. A gente precisa, no caso, ajudar as pessoas a terem conhecimento. E nós precisamos também ter conhecimento. Compre para você, compre para os seus amigos, para pessoas da sua família. Às vezes, você tem um tio, uma tia, alguém, até próximo a você, que fica falando isso, gente. Se a pessoa, no caso, ela tiver a vontade e tiver, é claro, também a questão de querer aprender, a honestidade, principalmente, não adianta o sujeito também ser um delinquente intelectual. Se a pessoa tiver uma vontade, uma questão de querer aprender aqui, com certeza, ela vai ler. E vai mudar bastante a questão da visão dela, gente. Vai mudar bastante. Eu sei porque eu já mandei livros para certas pessoas e elas modificaram a sua visão por certos temas. Então, é isso daí, gente. Um forte abraço. Fiquem com Deus. Salve Maria Imaculada. Viva Cristo Rei. Rezem bastante. Rezem bastante. Rezem por esse apostolado também, eu peço. Tá bom? Um abraço. Fiquem com Deus e até breve.